E dois homens morreram em um grave acidente ontem na rodovia Luiz de Queiroz, em Mendonça, na região de Rio Preto. De acordo com a polícia rodoviária, os veículos bateram de frente. As imagens enviadas por um telespectador mostram aí os automóveis na pista. Os corpos dos motoristas foram levados para o Instituto Médico Legal de uma cidade da região. A polícia não divulgou os nomes das vítimas e não há informações sobre o enterro.